Fala meus amigos, tudo bem? Nessa aula você vai aprender assuntos incríveis sobre um fio que é mais comprido, que você aumenta o comprimento, qual é o resultado mecânico no dente do seu paciente? E qual é o resultado mecânico do fio que você dobra? Este fio tem um diâmetro duplicado, um diâmetro maior ou um diâmetro menor? Qual é a consequência clínica disso para um aço, para um níquel titânio? Isso que você vai aprender agora. Nós sabemos que os efeitos do tamanho mudam a propriedade do fio. Quanto? A resistência, a elasticidade e principalmente pelo limite de trabalho. O que isso quer dizer? Se você tem diferentes formas de alavanca, ou seja, a forma que este fio está fixado em um local ou no outro. Se você tem extremidades livres, é quando o fio é fixado de um lado e do outro não. Você faz pressão, é só um lado se movimenta. E extremidades fixadas bilaterais, é quando ele é fixado por duas extremidades. Você faz força, só que as dois lados estão fixos. Independente da forma como esta alavanca é livre ou fixa pelos dois lados, se esta alavanca for circular, transversal ou quadrada, o que é isso? Se a secção do corte é um fio circular, um fio triangular ou um fio quadrangular, entendeu? Quanto ao comprimento destas alavancas, determina as suas propriedades. Então, nós sabemos que o aumento do diâmetro de um fio de aço, você pegou um fio de aço, ele tem uma resistência X. Se você pega o diâmetro em uma alavanca fixada, o fio de aço de um lado e do outro, está fixado ou não, entendeu? De acordo com a fixação desta alavanca, dependendo da forma como ela é fixada e do calibre do fio. Você pegou um fio de aço, aumentou o diâmetro em 50%. O que aconteceu com a resistência? Mudou, entendeu? Quanto? Se você diminui o diâmetro de uma alavanca 50%, a resistência diminui na mesma proporção. Então, se você aumenta o diâmetro de um fio de aço em 50%, se aumentou a resistência em 50%, o aço, ele depende de como essa alavanca é suportada, entendeu? Se você pega um fio de beta-titânio ou fio de TMA ou fio de titânio ou libidêmio, é uma liga criada apenas para a ortodontia, que eu te expliquei na aula passada, tá bom? Então, quando reduzimos o diâmetro de um fio TMA em 50%, a resistência também é diminuída na mesma proporção. Então, meus amigos, se tratando de resistência, temos semelhança no aumento do diâmetro e na redução do diâmetro para fio de TMA e fio de aço, comporta semelhante. Por quê? Se eu reduzi o diâmetro do fio de TMA em 50%, eu reduzi a sua resistência, o aço é a mesma forma, tá? Para resistência, quando eu falo de elasticidade e limite de trabalho, pode ter distinção, é isso que você tem que entender. Só que o desempenho da alavanca, ela é determinada por uma combinação de várias propriedades. Um exemplo, aqui eu tenho uma mola digital, né? Então, se eu sei que esta daqui é uma forma de extremidade livre, tá? Eu tenho uma alavanca de extremo livre. Olha essa imagem aqui de novo para você entender, ó. Tá vendo? Imagina que aqui é o acrílico do aparelho, aqui é o fio redondo. Aqui tá o dente. Extremo livre. Alavanca de extremo livre. Se este extremo livre é suportado apenas por uma das extremidades, ela é chamada de extremo livre, entendeu? Só que na ortodontia, a maioria dos aparelhos que tem molas digitais são extremos livres. E o que nós sabemos para este tipo de fio? Se você pega um fio usado em uma mola digital, e esse fio, você pega o diâmetro dele e duplica, ó, dobra o diâmetro, a resistência aumenta em 8 vezes. A proporção de 4, entendeu? Se você duplicou, multiplica por 4, aumenta em 8 vezes. A resistência, entendeu? Que tem distinção de aço e TMA, você entendeu? Aqui você tá falando de um fio que não tem nenhum tipo de resiliência, é um fio que você dobra e ele fica lá, tá? Tem que ter uma memória distinta do níquel titânio. Isso tudo aqui a gente tá relacionando com o fio mais aço, né? Cobalto, cromo, entendeu? Quando você dobra o diâmetro desse fio, eu tô falando de resistência, aumenta em 8 vezes. Se o fio, né, você dobrou, o cálido duplicou ele. Se o fio é mais espesso, ele pode resistir 8 vezes mais força, entendeu? Duplicou, é 2 vezes mais grosso. Você pode resistir 8 vezes mais força antes que ele deforme permanente, tá? Então, ele pode fornecer 8 vezes mais força se ele for o dobro da espessura, ou o dobro, entendeu? Agora, se você fala, dupliquei o diâmetro do fio, é o dobro, dá 8 vezes mais resistência. E o que que acontece se você dobra o diâmetro com a resiliência? Lembra que resiliência é a capacidade da bucha de cozinha. Você aperta, ela volta à posição inicial, ela é resiliente, tem uma pequena deflexão, entendeu? Você aperta, ela é resiliente. Se você dobra o diâmetro do fio, cobalto-cromo, a resiliência cai em 16 vezes. É um fio mais calibroso, 2 vezes mais calibrosa, que tem 8 vezes mais resistência, que você duplicou a grossura dele, o diâmetro, entendeu? Só que o limite de trabalho cai pela metade. Me recorda, Diogo, o que que é limite de trabalho? Simples, limite de trabalho é o tempo que você tem pra estar trabalhando com o fio, onde você não chega tão perto do ponto de ruptura. Você consegue trabalhar com o fio ali com um bom índice de dobra nele. Eu tô falando de dobra, não tô falando de torção nesse caso. Só que se você tem uma alavanca de extremo livre, que é essa daqui, ó. A resistência da alavanca, ela aumenta numa terça potência maior do que a menor alavanca. Isso aqui é melhor eu te explicar em exemplos, vamos lá. Se você pegou uma alavanca e mudou as suas propriedades, independente da forma como ela está apoiada, você depende da propriedade que você alterou na mecânica do fio. Ficou um pouco confuso, vou te explicar melhor. Uma alavanca de extremo livre, é igual essa daqui, uma mola digital. A alavanca de extremo livre, entendeu? Quando você dobra o diâmetro, tá duas vezes mais calibrosa, tá? Ela fica oito vezes mais forte, resistência, princípio que eu te passei no slide anterior. E a resiliência ou elasticidade de uma mola digital? Como que é a resiliência, a elasticidade? 16 vezes menor, se você duplica, tá? O limite de trabalho reduz pela metade, você consegue trabalhar menos com essa mola digital, se você duplica o calibre dela, entendeu? Só que se a alavanca é apoiada em duas extremidades, é um pouquinho mais complexo, mas é similar. É o bracket de um lado, o bracket de outro. É uma alavanca de duas extremidades apoiadas nos dentes, entendeu? A alavanca fica menos flexível, permite menos movimento, e ela fica mais forte, se o fio, entendeu? Não pode se deslizar. Ou seja, as extremidades estão ancoradas em uma forma que não possa deslizar. Tá fixa, o fio não mexe. Aí o fio se torna uma alavanca mais forte e menos flexível, tá? Esse fio que tá no meio dos dentes. Só que o princípio da alavanca, ela é muito apoiada semelhante ao extremo livre, tá? Quando esse princípio aplica, se você pega uma viga, aumenta a resistência, né? E aumenta, à medida que o tamanho, o diâmetro, o tamanho aumenta, a resistência também aumenta. A resiliência diminui e o limite de trabalho diminui de forma proporcional. Ou seja, se você pega ali uma viga entre duas canaletas com fios retangulares, que pode sofrer torção dentro da canaleta, que é retangular, o que você tá causando? Você tá causando força de cisalhamento, entendeu? O que é cisalhar? É um objeto raspando no outro, gerando uma pequena tensão ali entre o cisalhar das moléculas daquele objeto. Você coloca um fio retangular dentro de um bracket que tem um encaixe e você torce esse fio, você gera cisalhamento nas arestas desses fios. Se você torce esse fio, tem uma maior relação com tensão de cisalhar, entendeu? E não de deslizar. Cisalhar é diferente. Só que se você diminui o tamanho do fio, diminui o tamanho, calibre, você também diminui a resistência à torção. Você torce ele mais fácil, ele é um fio menos calibroso. Só que a resiliência e o limite de trabalho aumenta, como acontece na dobra. Você viu que eu só inverti? Aqui eu aumentei o calibre, Aqui eu diminui, passei para o fio retangular, triangular, e diminui o calibre. Ao invés de aumentar a resistência à torção, diminuiu. Ao invés de diminuir a resiliência e o limite de trabalho, aumentou. Porque eu fiz o inverso. Ao invés de aumentar o calibre, eu diminui. Só que se você diminui o diâmetro do fio, a sua resistência também vai diminuir. E se você pega um fio de cobalto cromo e vai diminuindo demais, vai só diminuir nele, diminuindo. Pega o mínimo do fio que você pode fazer a aplicação ortodôntica. É onde você chega no tamanho mínimo do fio utilizável dentro de ortodontia. Ah, Diogo, se você vai aumentar o fio, vai aumentando, aumentando, aumentando o fio, a resistência dele vai aumentar ainda proporcionalmente, entendeu? Você aumenta, a resistência vai aumentando. Só que chega o limite, que você não pode aumentar mais, que não tem aplicação para ortodontia. Então, se eu sei, quando o fio de cobalto cromo, fio de aço, foi criado, que fio que ele substituiu? O ouro, né? Aparelhos de ouro caíram por terra, começou a usar fio de cobalto cromo. Aí veio aparelho de titânio, né? Fios de titânio, liga de nit. E qual que é a relação? Os fios de titânio são mais elásticos do que os de aço. Se eles têm o mesmo calibre. Se você pegar um fio de titânio, que tem o calibre 2, só como exemplo, sem entender melhor, para não fazer vírgulas no número, tá? Se você pegar um fio de titânio, calibre 2, um fio de aço do mesmo tamanho, calibre 2, esses dois fios são elásticos da mesma forma, tá? Desculpa, eu inverti. Se você pega um fio de titânio, calibre 2, e se você pegar um fio de mesmo tamanho, fio de aço, tamanho 2, titânio é mais elástico, se for do mesmo tamanho do que o de aço, entendeu? Fio de aço, fio de titânio do mesmo tamanho, idêntico em tamanho. Titânio é mais elástico. Titânio vai ser muito mais elástico. Só que ele não é tão forte, não é tão resistente quanto o aço. Titânio permite uma maior elasticidade. Aço é mais resistente, entendeu? Só que fio de titânio tem um tamanho útil maior do que o de aço, tá? Você consegue começar a usar o titânio em tamanho útil maior do que o de aço. Só que se você fala assim, Diogo, é só a forma de apoiamento do fio extremo livre, é fixado nas duas extremidades. Tem outra forma de eu alterar, a não ser aumentando o calibre do fio? Tem. Se você muda o comprimento e a forma que você amarra o fio, você altera suas propriedades. Independente do tamanho do material, tá? Vamos dizer que você tem uma alavanca que está presa de um lado, extremo livre. Se você aumentar o comprimento desse fio, você pegou aqui, ó, alavanca 1, L, você aumentou o comprimento do fio em um extremo livre, o que aconteceu com a resistência? Diminui pela metade. Por quê? Ela é extremo livre. Você pegou, você aumentou o comprimento. É 1, virou 2. A resistência caiu pela metade. Resistência. Elasticidade aumenta 8, entendeu? Você pegou uma alavanca de extremo livre aqui, ó, pôs um fio, aumentou ele duas vezes maior do que o tamanho inicial. Comprimento aumentou. A resiliência, se você duplicou o comprimento, ela é proporcional ao quadrado. Ela aumenta 8, você entendeu? Pegou um extremo livre, aumentou, dobrou o tamanho dela. Resistência caiu pela metade. Elasticidade, elasticidade ou resiliência aumenta em 8. E o limite de trabalho aumenta ao quadrado, entendeu? 4 aumentou, porque você duplicou o tamanho, aumentou 4 ao quadrado, entendeu? Aí você pode guardar esse cálculo aqui, dependendo do aparelho que você for fazer. Se você jogar aqui em cima, você vai ter o cálculo. Qual o limite de trabalho que eu tenho agora, se eu aumentei o comprimento de 2 para 4? Você vai conseguir fazer esses cálculos, entendeu? Só que de forma geral, interessante, nós sabemos que a resistência, ela é variante de forma inversa ao comprimento. Aumentou resistência, diminuiu o comprimento. Diminuiu o comprimento, aumentou resistência. Aumentou o comprimento, diminuiu resistência, entendeu? Ó, só que o inverso é verídico. Se você quer que a resiliência aumente, você tem que fazer o quê? Aumentar o comprimento, você entendeu? Ó, por outro lado, a resiliência varia ao cubo, à medida que o comprimento aumenta. Se você aumenta o tamanho do fio, ele é mais elástico, fica mais resiliente. E o limite de trabalho aumenta em 4 vezes, se você aumentar o tamanho desse fio. Você vai relacionando isso tudo com seus aparelhos, quando a gente for avaliar e estudar a montagem deles. Como você faz a dinâmica mecânica desses fios. Se você está gostando do canal, não deixa de se inscrever, gente. Isso aqui vai fazer um grande impacto na sua atuação. Vai te ajudar demais lá com você e com seu paciente. Você que é estudante odontologia, eu quero que é te ajudar de forma alguma a te vender nada. Tá bom? Então, não deixa de me ajudar também. Curte, comenta, pergunta, critica. Crítica construtiva é sempre bem-vinda também. Vamos lá, não pode perder tempo não. Quando uma alavanca é suportada por duas extremidades. Eu não estou falando de extremidade livre agora. Estou falando do bracket de cá, bracket de cá, o fio no meio. Duas extremidades. Ela é muito mais resistente. Só que é menos resiliente. Ela tem mais resistência e pressão. Só que ela é muito menos resiliente. Não mexe tanto no meio daquele fio. Do que quando ela é suportada só por uma extremidade ou extremo livre. Se você pega um fio que tem propriedade ortodôntica, quando ele possa deslizar pelo bracket ou quando ele é fixo no bracket, a propriedade ortodôntica dele muda. Entendeu? Então, o fio que você faz uma marrilha nele e aperta dentro do bracket, ele vai se comportar de maneira distinta do que um aparelho autoligado que desliza pelo bracket. Você entendeu? Então, a forma como o fio é amarrado dentro do bracket, se ele é fixo ou se ele pode se mover por dentro do bracket, muda suas propriedades também. Você tem uma alavanca que é ligada dos dois lados, tá? Ela tem fixa, tá? Ela é duas vezes mais resistente. Pode somente um quarto mais resiliente do que uma alavanca do mesmo material pode deslizar. Você entendeu? Vamos ser mais preciso. Uma alavanca que é fixa dos dois lados, amarrada, que não mexe, tá? Ela é bem fixada. Ela não tem extremidades que permitem leve mobilidade, entendeu? Deixa o fio com facilidade. Ela é duas vezes mais resistente, essa alavanca. Só que se você possibilita uma flexibilidade melhor, ela tem mais resiliência. Você desliza melhor ali, entendeu? Só que se você duplica o comprimento de uma alavanca no extremo livre, você diminui pela metade a resistência à dobra. A alavanca é livre, mola é digital. Você aumentou o comprimento dela no monte. A resistência à dobra, dobra mais fácil. A elasticidade multiplica por oito. E o limite de trabalho por quatro, como eu venho explicando no início dessa aula. Só que, Diogo, eu quero aumentar o comprimento. O que vai acontecer com a resistência às dobras? Diminui. É um fio maior. Dobra mais fácil, entendeu? A resistência às dobras é menor. A resiliência vai aumentar. É um fio mais comprido, mais extenso, mais comprido. Agora que eu vou começar a te explicar sobre os efeitos do comprimento da amarração. Eu sei que essa aula aqui é um pouquinho densa, tem muitas informações interessantes. Mas eu vou finalizar por aqui. Vamos pausar a aula aqui, tá? Logo, logo eu trago um novo conteúdo pra vocês. Não deixa de se inscrever, comentar, curtir, comentar, compartilhar. Estoura o dedo no like. Manda pra todo mundo que você sabe. Gosta de dente, gosta de orto e vamos que vamos. O céu não é o limite não, tá bom, meus amigos? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Logo, logo eu tô de volta.